Epaminodas Channel E trazer a blockchain para esse segmento A Contentos, na minha opinião, na minha humilde opinião É a plataforma que tem mais potencial para dar certo Durante o vídeo eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito que essa plataforma tem tudo para dar certo Mas antes de mais nada já vai seguindo esse velho aí no canal Se você está vendo pelo Youtube, ativa a bodega desse sino Curta, comenta, compartilha e ajude o crescimento desse canal aqui Porque nós queremos estar aí entre os melhores, os canais mais ranqueados dessa plataforma Contentos, já que o Youtube não está dando uma oportunidade para a gente Esse vídeo é um oferecimento de Camoney Lá Camoney você pode utilizar suas criptomoedas para pagar suas contas, os seus boletos Eu adoro pagar boleto, coisa de adulto, velho, adulto já gosta de pagar boleto Velho gosta mais ainda, porque já não tem mais prazer na vida, o nosso prazer é pagar boleto Nós temos também na Camoney a opção de você comprar seu gift card É comprar lá o seu cartão do Uber, crédito do Uber, crédito para celular Você pode também recarregar um cartão pré-pago instantaneamente com criptomoeda Sacar para sua conta bancária Ou até mesmo um aplicativo para celular para o seu comércio Aceitar criptomoedas instantaneamente sem depender da oscilação do preço do mercado louco do preço do Bitcoin Ficou curioso? Então acessa o site www.camoney.com.br Com essa plataforma você pode criar conteúdo e monetizar o seu conteúdo E não é só você que ganha Os seus inscritos também ganham interagindo, curtindo, comentando, compartilhando, fazendo todas as coisas que precisa fazer aí Para interagir com o seu criador de conteúdo preferido Então você acaba ganhando também Esse é um grande diferencial No YouTube você assiste, você só ganha ali o conhecimento Agora na Contentos você assiste, ganha conhecimento e ganha dinheiro também Então sem muita enrolação, vamos conferir esse tutorial Bem amigos da rede Epaminon das Entertainment Television Estamos aqui na Coste V Beta Para mostrar para vocês essa nova plataforma Que promete ser uma plataforma muito bacana de streaming Como o próprio nome já diz, ela está em Beta O que é em Beta? É uma fase de teste Uma fase onde nós estamos tendo uma experiência com essa plataforma Muitas coisas vão ser adicionadas aqui ainda E qual é o grande diferencial dela? O grande diferencial dela é você poder assistir vídeos e receber criptomoedas por isso Então não é só o criador de conteúdo que recebe alguma coisa Os inscritos ou seguidores, como é aqui na Coste V Recebem também, assistindo vídeos e interagindo, comentando nos vídeos Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma visão geral da plataforma Como criar a nossa conta agora Primeiramente vamos clicar em entrar Daí vai ter a opção aqui de entrar ou registrar-se Vamos em registrar-se Aí você vai ter que colocar um número de telefone, um celular Aí você coloca o telefone e clica em enviar Vai ser enviado um código para o seu telefone E coloque o seu código que foi para o celular e clique em registrar-se Aí nós temos que criar uma conta na MyNet da Contentos Porque ela utiliza a blockchain, gente É uma plataforma de streaming que utiliza a blockchain E daí todos os comentários dos inscritos ficam registrados na blockchain Os seus comentários, os seus vídeos, tudo é registrado na blockchain Então tem uma possibilidade de gerar a conta automaticamente aqui Um nome com um número esquisito ou definir você mesmo A conta tem que ter de 6 a 16 letras minúsculas e números Coloquei aqui Voepacó 7 Vamos clicar em próximo Está disponível, papapá, não pode ser modificado O negócio fica registrado e já era Vamos clicar aqui em tendo e não tem como modificar Confirmar criação Então aí toda a interação que você faz na Contentos Curtida, comentário, assistir vídeos Tudo vai gerando uma renda para você Vamos clicar aqui em visitar a página inicial E aí nós temos alguns vídeos Aqui já tem uma galera em peso aqui da Criptomoeda Tem o Edilson, tem eu, tem o Pantoja Tem o Marcos do Canal Dinheiro Tem o pessoal lá, as meninas da Uzi Cripto Tem muita gente Aqui a galera da Smart Cash A galera toda já está se empenhando De todas as plataformas de streaming Que vieram com proposta de utilizar blockchain Ou coisa semelhante A Contentos acho que é a única que tem o potencial De dar certo aqui realmente E por que eu acredito que esse projeto tem potencial? Porque simplesmente nada mais, nada menos Tem por trás dessa galera aqui A Binance Eles apoiaram esse projeto da Contentos E olha só o que é que tem aqui Nós temos o Token Cos Na Contentos Onde você pode fazer troca por Bitcoin Pode fazer troca No par BNB Se eu não me engano Tem aqui par BNB BTC Temos Vamos ver se tem parete Parete não tem Nem tem RX Nem XRP Vamos ver o USDT O SDT tem Então nós temos o par USDT Nós temos o par BNB E o par BTC Já é par suficiente Para você Para você poder negociar Suas Contentos É claro que depois do lançamento Toda a criptomoeda que é lançada É lançada no preço Lá nas alturas O negócio despenca E daí depois Ela vem se mantendo Nessa casa aí Dos 200 Satoshis Volume de 24 horas De 51 BTC Esse volume já foi maior Enfim Esse é um projeto Que tem potencial Na minha opinião Vamos dar uma visão geral Então nós temos aqui A página principal Ainda não tem Busca nesse site Porque ele está em beta Vai ter busca Vai ter playlist Vai ter todos os recursos Que tem aí Nas principais plataformas De streaming Vamos dar uma olhadinha aqui Mostra o saldo Em que o pessoal Está recebendo aí Vamos clicar em mais Para a gente ver mais vídeos De acordo com as De acordo com as visualizações A galera vai Vai visualizando os vídeos E vai gerando saldo Para o criador E esse saldo É dividido Com os inscritos Com os seguidores Que interagiram Com aquele vídeo Vocês entenderam? Olha que o Edilson Ganhou seis contos Seis contos Nesse vídeo Vamos clicar nesse vídeo Do Edilson aqui Hello my friends Aqui é o Edilson Do canal de investimentos digitais Hello my friends Aqui é o Edilson Do canal de investimentos digitais Bom dia Boa tarde Boa noite Deixa eu falar para você Está vendo essa bonequinha Aqui do lado Isso aqui é o Pop Não é uma criptomoeda É um bônus Que você vai gerando Visualizando o vídeo Certo? Vamos dar um play Para você ver que isso aqui Vai rodando Vai rodando Rodando Umas dicas Simples Deixa eu pausar Deixa eu pausar Você viu que gerou aqui 20 Pop Depois já vou mostrar para vocês O que é esses Pop Certo? Então as pessoas Curtindo Vamos dar uma curtida aqui No vídeo do Edilson Curtindo Interagindo Você vai ganhando Frações Olha aqui Tudo em reais Está tudo cotado em reais Centavos de reais Você vai comentando E vai ganhando grana Por isso Não vão deixar Qualquer comentário Besta aqui Porque se a gente Vê que estiver comentando Coisa Coisa errada aqui Que não tem nada a ver Com o vídeo A gente vai começar A excluir Gente Que loucura Coloquei uma mensagem Aqui para o Edilson Não podemos deixar Esses golpes se criarem Clique em enviar Então já fiz uma interação Comentário bem sucedido Cadê meu comentário? Onde é que está meu comentário? Deve estar lá embaixo Vamos ver Bastante gente comentando Aqui ó Está aqui O comentário que eu fiz Não podemos deixar Esses golpes se criarem É uma plataforma Que envolve interação Interação E se você interagir Com o seu criador De conteúdo Você recebe grana também Tem opções De compartilhamento De curtida Opção de denúncia Deixa eu mostrar Para vocês O lance do pop Caça tesouro pop O que é isso? Isso aqui é um joguinho É um joguinho Que você Ao visualizar os vídeos Você vai ganhando Esse token pop Então você Utiliza cada jogada Sem pop Você pode ganhar O token contentos Quanto mais você Jogar nesse jogo Maior as chances De você ser sorteado E ganhar tokens Da contentos Deixa eu fazer O primeiro jogo aqui Vou gastar 100 pops Ó eu tenho 220 pop Vou clicar aqui Vai debitar daqui Ó Aí ganhei 50 pop Usei 100 Para ganhar 50 Ó ganhei mais 50 pop Tô perdendo Mas eu tenho chance De ganhar contentos Entendeu? Esse pop aqui Ele não vale nada Ele só vale Para você Poder jogar Nesse joguinho Aqui ó Vai que você Dá sorte De ganhar Uma criptomoeda Grande Ó perdi Perdi tudo Tô com 20 pop Já não consigo Mais jogar nada Aí a contentos Tem o explorador De blockchain A blockchain Da contentos Nós temos o explorer Desse token Tem informações Aqui sobre a contentos Que é o site Da contentos Explicando tudo Certinho Então galera Essa aqui foi Uma visão geral Da plataforma Da contentos Logo ela vai ter Aí mais atualizações Vai ter mais coisas E nós vamos trazer Aqui informações Sobre essas atualizações Então galera Esse aqui foi Mais um vídeo Que nós criamos Exclusivamente Para a plataforma Da contentos Eu espero Que você tenha gostado E espero também Que você cria Sua conta lá Gente Vai perder Essa oportunidade De ganhar dinheiro Assistindo vídeo Que loucura é essa Vamos lá gente É só criar sua conta Eu quero fazer Depois um outro vídeo Mostrando para vocês Como é que faz o saque Como é que converte O seu West E essas outras coisas Mais que você vai ganhando lá Como que você faz Essa conversão Em contentos E como você saca As suas cores Lá para a Binance Para você liquidar ela Poder vender Trocar por Bitcoin Trocar por dólar Teter Ou até mesmo Pela BNB O token da BNB No mais Eu só tenho a agradecer A vocês pela presença E pedir que nós possamos Nos encontrar No próximo vídeo Se você tomar pílula azul Fim da história Você acordará mijado Na sua cama Como sempre Acreditando em papo De esquerda E de direita Agora se você tomar A pílula vermelha Você vai sair Dessa matriz Você está preparado? Acesse o link Que está na descrição Tchau 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 Tchau